Oi! Aqui é a Raíza de Zorzi, olha... Aqui é a Raíza de Zorzi... Oi! Aqui é a Raíza de Zorzi e eu estou aqui pra indicar pra vocês, já que o rapaz aqui, ó, coloca aqui, Rody, pediu pra falar sobre as escolas de formação de atores, eu estou aqui gravando um vídeo pra você que pediu e pra todos vocês que adoram esse canal. Então vamos lá! 10 escolas de atores! 5 escolas de São Paulo, 5 escolas do Rio que eu indico pra vocês, algumas eu estudei, outras, algumas pessoas que eu conheço estudou, então eu tentei, assim, colocar um pouquinho de tudo, tá? Então vamos lá! Aqui no Rio eu não poderia deixar de indicar a Cal, né? Casa de Arte de Laranjeiras. Me formei lá, fiz faculdade lá e uma galera maravilhosa também estudou lá, como Fabio Porchat, Achimuth lá, quem mais? Neil Rangel... Desse canal tem uma galera da Cal, então assim... De São Paulo eu vou indicar o Encena, que também foi onde eu estudei, a diferença do Encena é que ele só é curso técnico, a Cal é faculdade e também curso técnico, cursos livres, e o Encena não, é um curso de 2, 3 anos, cursos livres, então tem uma diferença, tá bom? No Rio também eu vou indicar o Tablado, é uma escola que eu nunca estudei, mas muita gente bacana estudou, eu conheço uma galera que estudou no Tablado, e o Tablado também não é faculdade, é curso livre, curso de improvisação, cursos técnicos, são cursos mais soltos, cursos pra você, né, se colocar ali por aquele primeiro momento dentro da profissão, beleza? Em São Paulo eu vou indicar também um lugar onde eu passei, e sempre que possível passarei é o estúdio Fátima Toledo, que é da nossa, né, da minha querida Fátima Toledo, criadora do método Fátima Toledo, que, né, preparou milhões de filmes aí, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Cidade Baixa, nossa, estaria 15 milhões pra vocês, eu também indico super o método da Fátima, eu acho que você pra estar dentro dos cursos lá, lá também não é faculdade, são cursos livres, né, e lá também é muito bacana porque lá também faz videobook, tem várias coisas lá, assim, bacanas, entra no site que vocês vão ter muita informação bacana, eu acho que vale a pena você ir fazer um curso lá no estúdio da Fátima. E no Rio de Janeiro eu também indico o Wolf Maia, eu nunca estudei no Wolf Maia aqui do Rio de Janeiro, eu fiz Wolf lá em São Paulo, então fica essas dicas aí, Wolf Rio, Wolf São Paulo, eu gostei muito de fazer o curso do Wolf lá em São Paulo, que eu estudei com o Demor, eu fiz aula de TV profissional, eu nem sei se esse curso existe mais lá, que era um curso de TV pra quem já tinha experiência na área, né, no teatro, né, então foi muito bacana, eu adoro o Demor, então fica essas duas dicas aí, Wolf Rio, Wolf São Paulo. Então, como eu acabei de falar do Demor, eu também indico a escola dele aqui no Rio de Janeiro, que é Demor Studios, é, que é muito bacana, assim, eu fiz um curso lá, fiz metade de um curso lá, na verdade, logo que a escola tava começando, eu tô indicando pelo Demor, eu acho que o Demor é um grande professor, ele sabe muito sobre cinema e série, se você tem interesse de aprender como é essa mecânica, como é você, né, ator dentro dessas linguagens, vale muito a pena, eu acho que ele é um cara mega inteligente, então fica aí minha dica, Demor Studios. Em São Paulo, eu indico o Macunaíma, eu não estudei no Macunaíma, eu tenho alguns colegas que estudaram lá, também é uma escola de cursos livres, cursos soltos, não é faculdade, mas vale muito a pena, é uma escola tradicional de São Paulo, muita gente já estudou lá, então vale a pena dar uma conferida aí no site do Macunaíma e ver o que tem disponível pra vocês fazerem lá. Aqui no Rio, eu também indico a César de Gran Rio, a César de Gran Rio, também agora é faculdade de teatro, eu acho que também tem tanto licenciatura quanto bacharel, dá uma conferida lá, eu acho que já até abriu o vestibular, se eu não me engano, ela é muito bacana porque ela é mais em conta que a Cal e tem professores, quase os mesmos professores, tem muito professor da Cal que dá aula na César de Gran Rio, tem uma galera bacana lá, então vale a pena você dar uma olhada e na César de Gran Rio também tem os cursos que são gratuitos que você se inscrever lá no site, você ganha uma bolsa. São poucas vagas, mas fiquem atentos sempre no site da César de Gran Rio, você pode entrar lá, fazer seu perfil, seus vídeos, seu currículo, é muito bacana, tá bom? E lá em São Paulo, pra finalizar essa lista, indico a SP, Escolas de Teatro, que é uma escola também, tem uns cursos livres, uns cursos técnicos, e lá é uma escola do governo, se eu não me engano, é uma escola que é gratuita e você tem vestibularzinho pra entrar lá, eu cheguei de fazer, eu só não cursei o curso lá no SP, Escolas de Teatro, é muito bacana, tem vários cursos, além de interpretação, tem dermaturgia, tem maquiagem, iluminação, tem várias coisas, é muito bacana a escola, é enorme a escola e janela. Então fica essas dicas aí de escola, ah, você é de Cuiabá que me acompanha, a SP, Escolas de Teatro, é a mesma lá em Cuiabá, que é MT, Escolas de Teatro. Oh, você que não sabia, fiquem ligados aí em Cuiabá, que também tá nessa era artística, está chegando em Cuiabá, glória ao Pai Senhor, foi quando eu estudava lá, eu fui a única inscrita na faculdade de artes cênicas e nem abriu o curso. Essas são as minhas dicas de escolas, então fiquem atentos, tá aqui a listinha, Rodrigo, coloca aqui, todas elas, e anotem aí, liga lá nas escolas, olha o site, confira certinho, vê que curso cabe mais no seu bolso, que curso você dá pra você fazer, lembrando que tem curso de férias, tem curso que são workshops, workshops, fique ligado assim, e tentem cada vez mais se capacitar pra esse ofício lindo, delicioso, mas que tem tantos desafios, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, eu vou fazer o possível, e Nanda ali, e Rodrigo, pra dar um melhor conteúdo pra vocês, beleza? Dá um like no vídeo, vai, eu nunca te pedi nada, mentira, tá só na semana, mas dá um like aí no vídeo. Se inscreva no canal, é só entrar logado e apertar, e a gente vai ser amigo pro resto da vida. E acompanha aqui embaixo, né, escreve aqui embaixo o que você tá achando, sugere o que você quer ver aqui no canal, coloca o arroba do seu Instagram, que eu vou lá dar um like na sua foto. E acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, é arroba canal Cartas, e no Facebook, é Cartas para uma Jovem Atriz. Beijo, e até breve. Tchau.